E no vídeo de hoje será um tutorial de como você jogar nintendinho, nintendo 8 bits no seu ps2 via usb Primeiro amigos, vamos precisar baixar um pack na internet, um link na descrição do vídeo Vocês vão na raiz do seu pendrive, do seu hd externo e colocam na raiz dele, arrastam ou copia e cola Vocês vão precisar do laut elf instalado no seu memory card do seu ps2 ou você vai ter que usar o laut elf em formato cd Se você ainda não possui o laut elf instalado no seu memory card direto, o link vai estar aqui também na descrição do vídeo de como você instalar esse programinha no seu memory card Vamos ps2 agora Ele vai abrir o laut elf, lembrando que esse laut elf instalado no memory card, o tutorial vai estar o link na descrição do vídeo, quem não souber fazer Vem aqui, bola, vem mais, bola Vem aqui na pastinha NES E aqui na pastinha NES Que a gente baixou, o pack também vai estar o download na descrição do vídeo Vem aqui no verdinho FCE Clica com bola Aqui já no emulador Vocês vão ter que apertar o botão X para poder executar Vem mais, botão X Vem aqui na pastinha NES E vem jogos Vou escolher aqui o primeiro jogo Vou escolher Super Mario Bros 3 Que é um dos meus melhores Que eu gosto mais Que eu gosto mais , Casa Ves Que eu gosto mais Que eu gosto mais Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.